Eu um dia deixei soledade Soledade, eu te adoro tanto O tenso encanto do diamante azul Soledade das pedras do céu Cidade famosa, rainha do sul Soledade do meu sonho Não te esqueço, oh linda cidade Eu não posso viver longe É tão grande a dor da saudade Soledade, terra amada Orgulho dos filhos teus Em teu seio fez morada A divina paz de Deus Contemplando o firmamento Numa noite de saudade Eu vejo no pensamento Minha linda soledade Soledade do meu sonho Não te esqueço, oh linda cidade Eu não posso viver longe É tão grande a dor da saudade